Olá pessoal, meu nome é Odeir, estou falando pela ITEC Informática e Tecnologia Guará e vou ensinar uma coisa legal para vocês. Vocês têm uma pasta cheia de fotos daquela viagem, das férias de verão, enfim. E vocês querem que colocar todas elas como papel de parede ou wallpaper e que elas fiquem mudando automaticamente. Bom, é um processo fácil. Vocês criam uma pasta, colocam todas essas fotos nessa pasta, no caso eu coloquei o nome de wallpaper, e vocês fazem o seguinte, botão esquerdo, seleciona todas as fotos, botão direito, definir como tela de fundo da área de trabalho. Clicam aqui, beleza. Já veio para cá. Agora, como que vocês escolhem o tempo que a foto vai mudar e assim por diante. Vocês clicam com o botão direito do mouse, personalizar, daí aqui vocês vão ver aqui, tema não salvo. Daí vocês clicam aqui em tela de fundo da área de trabalho. Clicam aqui. Como vocês veem, aqui estão todas as fotos que estão na nossa pasta. Certo? Aí aqui, vocês escolhem se ela vai preencher a tela inteira. Viram? Já mudou lá atrás. Se ela vai se ajustar a sua tela, ela se ajusta. Se ela vai preencher de modo que vai esticar a foto, do jeito que vocês viram aqui, esticou um pouco a foto. bloco. Daí, como vocês veem, a foto vai ficar repetida várias vezes. Centro. Eu aqui, gosto de deixar em ajustar. Que aí ele vai se adaptar da melhor maneira possível ao formato da sua tela. E aqui você coloca. Se quer que mude de 10 em 10 segundos. Se quer que mude a cada 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. E assim vai. Eu aqui vou colocar 10 segundos. Salvar alterações. E outra coisa. Vocês têm apenas algumas fotos aqui. Aqui, se por exemplo, eu vou apagar essa daqui do aquário. Beleza. Apaguei a foto do aquário. Vou mostrar para vocês. Vem aqui na opção aqui. Automaticamente, ela é apagada. Aqui, da nossa lista. Vou fechar aqui novamente. Vou procurar uma paisagem bonita. Vou selecionar essa daqui. Aperto a tecla. Contro no teclado. Clico. Como vocês viram, abriu uma nova página com a foto. Visualizar imagem original. Vamos aqui com o botão direito. Salvar imagem como. Vou procurar a minha pasta. Eu, no caso aqui, não quero alterar o nome. Mas, para alterar o nome, é só clicar, selecionar tudo e alterar. Salvar. Beleza. A nossa foto já está aqui na pasta. Agora, eu vou mostrar para vocês. Botão direito aqui. Personalizar. Tela de fundo. Automaticamente, a nossa foto veio para cá. Ou seja, você salvando uma imagem na pasta de imagens que nós temos, automaticamente vai para a função de alterar os allpapers. E se você apagar a foto dessa pasta, automaticamente é removida daquela seleção lá. Bom, pessoal. Isso é uma função que eu acho legal do Windows. Vem a partir do set que eu conheça. E espero que seja útil para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar abaixo no vídeo. Peço para vocês deixarem comentários. E é isso. Espero ter ajudado. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.